Música Bem, um grande sonho na realidade, uma grande luta e tudo começou com o seu Valdo lá atrás Se eu não me engano, com um telefonema pro seu Benito, foi ou não foi? Da dona Terezinha, secretário do seu Benito, perguntando se eu podia atendê-lo Eu falei, lógico que eu posso atendê-lo Aí vim aqui, conheci o parque Eu já tinha passado por aqui uma época e não tinha encontrado E depois disso eu pedi que ele fosse a Caldas Novas E nisso aí ele mostrei tudo que a gente estava fazendo Vim aqui e a gente começou o projeto 2011, 2012 e a obra em 2013 Isso aqui era um buraco bem grande, bem feio Eu me lembro Aqui tem dois andares pra baixo de carro, aqui dá pra fazer uma corrida de kart aqui embaixo Mas enfim, a gente está chegando aí, concluindo uma obra aí de 80% dela E no começo do ano a gente conclui isso aqui com o Shopping, com o Burger King aqui dentro Com um monte de coisa São mais de 40 lojas aqui também ao redor Bom, e o seu Benito sabe das coisas, né? Não foi à toa que ele te ligou Na verdade a incorporadora daqui é a W. Palmerston e a Grifo Arquitetura Junto com o grupo Skodo A Natos é uma administradora de carteira Que faz parte do nosso grupo também Mas os incorporadores são esses que eu te falei Como é que foi essa luta? Foi fácil? Não, não foi fácil Só pra você ter uma ideia O que representa esse empreendimento aqui Ele representa para a cidade de Olímpia Mais de 800 mil turistas ano Então olha, meus parabéns, sejam muito bem-vindos Quer dizer, já falei pra vocês bem-vindos anos atrás, né? Mas agora mais uma vez bem-vindos com a obra Assim, entregue, cheia de turistas E uma noite tão bonita, né, senhor Val? Obrigado, obrigado por vocês Estarem participando aqui conosco E a gente não está mais do que cumprindo obrigação Prometemos fazer isso aqui Fizemos Só que eu acho que a gente fez melhor do que a gente prometeu Com certeza Superou todas as expectativas Inclusive pra nós Então parabéns Obrigado você Bom, e quem fez toda a gestão Pra que tudo isso acontecesse Foi a Natos E eu estou aqui com o Rafael O Rafael, o pessoal do trabalho Mas valeu a pena, né? O que é isso? Só nesse empreendimento aqui São 10.944 clientes Que nós temos que conversar Todo mês com eles Mostrar a segurança Que é o empreendimento que eles entraram Atender todas as demandas E nós passamos por uns momentos difíceis no Brasil recentemente, né? Então a gente teve que nos reinventar Criar novos produtos pros nossos clientes Pra pegar o princípio nosso Que sempre foi Criar uma casa de férias pra eles Então tudo que estava nas nossas possibilidades A gente procurou fazer Pra atender todos os nossos clientes E agora nós estamos com outro desafio, né? Que é a gestão hoteleira Eu estou na gestão hoteleira também Mas vai vir muita coisa bacana A Olímpia vai crescer bastante Eu queria agradecer ao Termas dos Laranjais Ao Hotbit Ao Grupo Ferraz Ao Grupo GR Que junto conosco Fica construindo a Olímpia cada vez maior São empresários também Que exploram o mesmo ramo que nós Mas nós temos uma união muito grande Pra fazer a Olímpia Um diferencial Temos um apoio muito grande do prefeito Ontem ele me chamou no gabinete dele Falou Rafael, me ajuda a rejuvenescer mais ainda a Olímpia Vamos trazer festivais de música pra cá Trazer o jovem pra cá E essa é a nossa filosofia Trazer eventos esportivos Tênis, futebol de areia Nós já estamos trabalhando pra isso Estamos conversando pra fazer uma campanha nacional De divulgação da cidade de Olímpia também Junto a todos esses players Junto a prefeitura Porque aqui tem um potencial muito grande Parabéns, né? E que venha aí Muito mais empreendimentos Pra nossa querida Olímpia Se Deus quiser Agradeço a presença de vocês Mais uma vez aqui nos prestigiando E eu desejo que a gente encontre Muitas outras vezes Anunciando bastante coisa pra Olímpia Dá o convite pra você E todos os seus telespectadores Vim nos visitar Ficar hospedados conosco Que nós vamos atender todos Com o maior carinho Que a gente sempre fez Obrigado Bom, um prazer vir à Estância Turística de Olímpia Numa inauguração sensacional E encontrar o Geninho e a Ana Que, vamos falar a verdade, né? Isso aqui começou lá na sua gestão Eu lembro, eu tava aqui, né, Geninho? Fantástico Como é que você se sente? Muito feliz, né? Uma alegria muito grande Principalmente a você, Malu Ao Luiz A toda a sua equipe Que acompanharam uma grande parte do meu mandato Então, eu acho que o Olímpia Tá num caminho irreversível Hoje é o primeiro resort que inaugura Do modelo fracionado Isso mostra pros próximos compradores de fracionado Que dá certo Que a obra acaba Que inaugura Que a Olímpia tem credibilidade Que as construtoras são boas Que os grupos empresariais são bons Ana, você lembra da época da administração Quando ele era prefeito Você era a primeira dama Saudade Saudade, Malu Mas agora é uma outra fase Uma outra etapa A gente fica com nossos corações A gente tem muito gratidão Muito orgulho de ser olimpiense Fizemos muito bem feitos Nossos papéis E agora Nós estamos numa outra fase Numa outra etapa E que se Deus quiser Vai dar certo Está nas mãos de Deus Tá pronta, Ana? Tô pronta Sempre juntos Estamos juntos Obrigado, viu pessoal Grande abraço a todos os amigos de Rio Preto e região E aqui nessa inauguração maravilhosa Achei ele e o Xuxu Bem-vindo A Olímpia Já tinha vindo aqui Não tínhamos conhecido ainda Queremos voltar Hoje está sendo a trabalho Queremos voltar com a nossa filha Porque estamos loucos Para conhecer Orlandinho, né? Falaram Que se você voltar aqui com a sua filha Você vai ter que voltar todo ano Porque as crianças enlouquecem Ah, mas com certeza Só pelo espaço que eu cheguei aqui Só na entrada agora do resort Já é fantástico Para brincar Para se divertir Para correr Imagina depois no parque Mas isso é bom Que ela volte E aí eu volto Fico namorando a minha esposa em paz E os meus planos de carreira de vocês? A gente tem trabalhado bastante Eu acabei de lançar um canal no YouTube Com um programa de dança Com uma playlist Onde eu divido alguns momentos da família Também E meu marido Aí ele fala do dele O canal dela Ela não falou Mas é bem coaxê Eu estou fazendo palestras pelo Brasil Fazendo a parte motivacional De como atingir o objetivo Coisas que eu aprendi com a natação E na minha vida pessoal também Então sejam muito bem-vindos E voltem sempre com a família Voltaremos, com certeza E voltem sempre com a família 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 E voltem sempre com a família